Fala pessoal, Golzaço na área, chegando com mais um episódio do nosso quadro Meu Clube Sua História. Hoje vamos falar do campeão brasileiro da Série D de 2021, a equipe da Aparecidense. Você vai saber tudo sobre a equipe goiana, vai saber fundação, vai saber quando a equipe atuava no amadorismo, profissionalização e muito mais. Fica até o final, para você não perder nada. Antes, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e sejam bem-vindos a mais um Meu Clube Sua História. A Associação Atlética Aparecidense é um clube do interior de Goiás, da cidade de Aparecida de Goiânia. A equipe foi fundada em 22 de outubro de 1985 e disputava campeonatos amadores na sua cidade e também em toda a região próxima ali à Aparecida de Goiânia. A Aparecidense seguiu disputando campeonatos amadores até o início da década de 90, quando a equipe se profissionalizou e se filiou à Federação Goiânia de Futebol Profissional. A primeira competição profissional disputada pela Aparecidense foi o Campeonato Goiânia da 2ª Divisão no ano de 1992, em que a equipe ficou no grupo amarelo, que tinha 8 equipes, e a Aparecidense terminou a primeira fase na 5ª colocação. Se classificavam apenas as duas melhores naquele ano. Em 1995, a Aparecidense conquistaria o vice-campeonato goiano da 2ª Divisão, campeonato que foi vencido pelo Bom Jesus. Assim, a Aparecidense conquistou vaga para disputar a 1ª Divisão do Futebol de Goiás. Já em 1997, a Aparecidense acabou rebaixada para a 2ª Divisão do Estado de Goiás, acabando o Campeonato Goiânia da Série A nas últimas colocações. Em 1998, a equipe da Aparecidense não disputou nenhuma competição estadual. A Aparecidense voltaria a jogar a 2ª Divisão do Futebol Goiânia, mas a partir daí pediria licença só voltando a jogar as competições da Federação Goiana no ano de 2002. Em 2002, a equipe voltou e foi disputar a 3ª Divisão do Futebol Goiano, tornando-se a primeira equipe a conquistar a 3ª Divisão do Futebol Goiano, competição recém-criada pela Federação. Logo após a 3ª Divisão, a Aparecidense foi disputar a 2ª Divisão do Futebol Goiano, mas não conseguiu seu acesso, acesso esse que só viria em 2004, quando a Aparecidense ficou com o vice-campeonato da 2ª e conseguiu o seu acesso para a Elite do Futebol Goiano, iria de novo disputar a 1ª Divisão de Goiás. Em 2005, a equipe de Aparecidense terminou o campeonato goiano na 5ª colocação, atrás apenas de Vila, Goiás, Mineiro e Grêmio e Niumense. Em 2007, a equipe da Aparecidense, mesmo tendo vaga, desiste de disputar o campeonato goiano, é rebaixado e cede lugar para a equipe da Canedense. Mas já em 2008, a equipe retorna à 1ª Divisão, após, novamente, ser vice-campeão da divisão de acesso no estádio de Goiás. Em 2009, a Aparecidense termina o campeonato goiano na última colocação e é rebaixada, indo disputar novamente a 2ª Divisão do Estado de Goiás. Já em 2010, a equipe conquista o título da 2ª Divisão do Estado de Goiás e volta novamente a figurar entre os principais clubes do Estado de Goiás e volta a disputar a divisão principal do futebol goiano. Em 2011, a equipe fez uma boa campanha e em 2012, a equipe que tinha no seu elenco os experientes Alex Dias e Zé Carlos fez novamente uma boa campanha e conseguiu classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Iria representar pela primeira vez a sua cidade, a Aparecida de Goiânia, no Campeonato Brasileiro de Futebol, na Série D. Em 2013, durante a disputa da Série D, a Aparecidense, que conseguiu classificação na primeira fase, foi em frente à equipe do Tupi, na fase de mata-mata. O jogo de volta estava 2x2 em Juiz de Fora, placar que classificava o Tupi. O jogo, que estava sendo realizado em Juiz de Fora, estava 2x2, placar que classificava a Aparecidense. Até que o Tupi, quando ia marcando um gol, apareceu o massagista da Aparecidense e tirou a bola. Girou aquela confusão, o Juiz deu os acréscimos, o jogo terminou 2x2 mesmo, e a Aparecidense ficou com a vaga na próxima fase da Série D. Mas aí, o Tupi entrou na justiça, pediu a anulação da partida, e a justiça acabou acatando, eliminando a Aparecidense da competição. Em 2014, a Aparecidense disputava novamente o Campeonato Goiano da Elite, terminou o campeonato na sexta colocação. Já em 2015, a equipe realiza a melhor campanha da história e é finalista do Campeonato Goiano, sendo derrotada na final para a equipe do Goiás, perdendo por 3x1 em Aparecida de Goiânia e empatando por 1x1 em Goiânia. Porém, o vice-campeonato da Aparecidense foi muito comemorado pelo clube e pela cidade de Aparecida de Goiânia. Em 2016, a equipe não foi muito bem no Campeonato Goiano, porém, se destacou na Copa do Brasil, sendo o melhor das equipes de Goiás. Eliminou o Sporting na primeira fase, ganhando os dois jogos, mas parou no Ipiranga de Erexim na segunda fase, perdendo por 3x1 em Erexim e vencendo por 2x1 em Aparecida. Na Copa Verde, terminou na quarta colocação. Já na Série D, foi eliminado pela equipe do Ceilândia na segunda fase, após empatar um jogo por 0x0 e perder o outro por 2x1. 2018 foi um ano, novamente, que a Aparecida se fez história. Na Copa do Brasil, eliminou todo o poderoso Botafogo. A Copa do Brasil já era disputada sua primeira fase em jogo único e a Aparecida se surpreendeu e venceu a equipe do Rio por 2x1. Depois, foi eliminado pelo Cuiabá. Já no Campeonato Goiano, novamente, chegou até a final e perdeu mais uma vez para a equipe do Goiás, 0x0 em Aparecida e 3x1 em Goiânia, ficando como vice-campeonato e ganhando vaga na Série D. Na Série D, a equipe foi eliminada já na primeira fase. Em 2019, a equipe da Aparecidense fez uma campanha razoável no Campeonato Goiano e também disputou mais uma vez a Copa do Brasil. Em 2020, a equipe, novamente, foi bem no Campeonato Goiano. Clasificou para a segunda fase e eliminou a equipe do Goiás, mas ficou pelo caminho, sendo eliminado nas semifinais, para a equipe do Atlético Goianiense, perdendo a partida por 2x1. A equipe de Aparecida de Goiás terminava o Campeonato Goiano na quarta colocação, garantindo assim vaga na Série D do Brasileirão. Já na Série D, de 2020, se classificou em primeiro lugar no Grupo A5, com o melhor ataque. Na segunda fase, eliminou o Tupinambás, de Minas Gerais. E, na terceira fase, eliminou o São Luís. Nas quartas de finais, a equipe enfrentaria o Mirassol, do interior de São Paulo. A equipe de Aparecida de Goiânia perde na ida no interior paulista por 2x1 e, na volta, novamente foi derrotado, dessa vez em casa, e foi eliminado da competição. Chegando aí até o Matamata do Acesso, mas não conseguiu o êxito, ficando mais uma vez para jogar a Série D do Brasileirão. Em 2021, novamente boa campanha no Campeonato Estadual. A equipe terminou em primeiro lugar no seu grupo. Nas quartas de finais, eliminou a equipe da Jataiense, por 5x1 no placar agregado. Já nas semifinais, perdeu para o Vila Nova, por 2x1 no agregado. E terminaria a competição, novamente na quarta colocação. No Brasileirão da Série D, ficou em primeiro lugar no seu grupo, classificando-se para a segunda fase, onde enfrentaria a equipe da Caldense, do interior de Minas Gerais. Perdeu por 1x0 no jogo da ida, em Aparecida de Goiânia, mas na volta, em Aparecida de Goiânia, buscou uma virada heróica, venceu por 3x1 e se classificou para as oitavas de finais do Brasileirão da Série D. Nas oitavas de finais, eliminaria a equipe do Cianorte, com um placar agregado de 1x0. Nas quartas de finais, a equipe de Aparecida de Goiânia, enfrentou o Berlândia, o interior mineiro, e venceu por 1x0, fora de casa, no estádio Parque do Sabiá. O jogo de volta, iria acontecer em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Toledo. Um empate por 1x1, garantiu o acesso da equipe do interior goiano, que, pela primeira vez, conseguiu vaga para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Além do acesso, a Aparecidense garantiu vaga nas semifinais, onde enfrentou a equipe do ABC de Natal. No primeiro jogo, 4x2 para a equipe da Aparecidense, em casa, no estádio Aníbal Toledo. Já na volta, perdeu por 1x0 para a equipe do ABC, no estádio Frasqueirão, resultado que foi suficiente para garantir a Aparecidense na grande final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Na final, o adversário seria a equipe do Campinense, de Campina Grande, interior da Paraíba. No jogo da ida, a equipe de Goiás venceu já fora de casa, por 1x0, no estádio Amigão, em Campina Grande. Na volta, um empate por 1x1, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecidense de Goiânia, fez com que sua torcida vibrasse demais com o primeiro título nacional da equipe da Aparecidense, que seria campeã brasileira da Série D 2021. A Aparecidense, que tem na sua galeria de troféus, um Campeonato Goiano da 2ª Divisão, em 2010, um Campeonato Goiano da 3ª Divisão, em 2002, e também o recém-título que a gente contou a história do Brasileirão da Série D de 2021, que foi vencido há poucos dias. O presidente da Associação Atlética Aparecidense é Wilson Queiroz, e a Aparecidense manda seus jogos no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, que tem capacidade para receber até 5 mil torcedores. Local, por sinal, da conquista do título brasileiro da Série D, agora em 2021. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se quer ver o seu time aqui também no quadro, escreve nos comentários, que vamos contar a história dele para vocês. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e segue também o Gozaço no Instagram e no TikTok, arroba Gozaço. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri